Será que eu posso te pagar um drink? Será que ela me quis pro caldo que te ia? Mas será que ela voltou solta, voltou solta Mas será que ela voltou solta, voltou solta Será que eu posso te pagar um drink? Eu amo o Shade Dogs Será que ela me quis pro caldo que te ia? Mas será que ela voltou solta, voltou solta Mas será que ela voltou solta, voltou solta Eu fiquei com o cheiro de você Até cego pode ver o tanto que você é linda Liga o telefone pra fuder que eu tô louco pra te ver Minha lada tá sem calcinha Sobe aqui na minha, vai devagarzinha Eu não despertiço nem ela fala que é minha novinha Gostosa, cheirosa, delícia Comporta, controla, arraba, rebola Completa, tem hora, relógio, isola Compensa, cê gosta, eu gosto, não gosta Eu prefiro ser do que qualquer outra mulher Levei vitrine em PT, comprei maconha pro ciclo Não liga a morte comigo Sei que cê adora o perigo Sei que cê corre o perigo Tenho defeitos também Tenho defeitos também Yeah, yeah, yeah Eu amo o Shade Dogs Mas Será que eu posso te pagar um brinquedo? Ou Será que ela me quis pro caldo que te ia? Yeah Mas será que ela me quis pro caldo? Volta, solta Eu amo o Shade Dogs Mas será que ela me quis pro caldo? Volta, solta Mas será que ela me quis pro caldo? Venha o enco Se approximou Servia